Música Olá, bom dia! São 10 horas aqui em Manaus. O Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. Lá em Parintins, duas pessoas que estavam presas na delegacia do município foram transferidas para o presídio da cidade. Tadeu de Souza está na terceira delegacia de polícia e conta os detalhes pra gente. Bom dia, Tadeu! Bom dia, Vitor! Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, duas pessoas deixaram agora há pouco a carceragem da terceira delegacia interativa de polícia, foram transferidas para a unidade prisional. Foram transferidos Sonaira Barroso Lopes, 22 anos, e Adriano da Silva Nogueira, 22 anos. Sonaira vai responder por lesão corporal grave. No final de semana, armada com uma faca, ela desferiu vários golpes no rosto desta jovem, Andressa Maria Góz, de 21 anos. Adriano responde por assalto à mão armada e tentativa de homicídio. Adriano, armado com um revólver calibre .38, assaltou uma drogaria. E durante o assalto, tentou matar o proprietário, o empresário Gênera Zedo. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E 190 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidas depois de uma denúncia anônima. Foi na madrugada de hoje, lá na zona rural de Tefé, no interior do estado do Amazonas. A droga estava em uma picape que também foi apreendida. Dois homens que estavam no veículo foram presos em flagrante. Com ele, a polícia encontrou quatro celulares e pouco mais de R$ 1.300. Os dois foram encaminhados ao presídio do município. E a Feira do Estudante começou ontem em um shopping aqui na capital. Nela, os estudantes podem tirar dúvidas sobre diversas áreas e definir que carreira seguir. 40 mil pessoas devem passar por aqui até sexta-feira. Tem música, palestras, promoções, sorteios e muito conhecimento. A Maria Lohana veio em busca disso. Tirou dúvidas sobre enfermagem, mas já definiu a carreira que quer seguir. Já penso fazer a faculdade de direito, né? Como é o mundo da enfermagem? É a pergunta que a Sebastiana mais tem respondido por aqui. Quanto que é, se demora, se é a nossa graduação, de quanto tempo é. E a ideia da feira é justamente essa. Oferecer possibilidades para os estudantes. Ajudá-los a decidir que tipo de carreira querem seguir. Aqui você pode realmente descobrir o que você quer ser no futuro, como você pode se profissionalizar, o que o mercado de trabalho oferece. A gente fala de inovação e o que é mais importante é tudo gratuito. São mais de 30 estandes, alguns com muita tecnologia, inovação e experimentos. Interessante, eu gostei muito. A ideia dele é a gente passar um conjunto de ideias para ele, aí a gente fala, ah, você tem que projetar isso para mim. Aí o objetivo é a gente montar todos os circuitos nas placas e nos sensores, aí a gente consegue criar isso aqui. A feira está aberta até sexta-feira, no centro de convenções deste shopping, até às 10 da noite. E olha, daqui a pouco, às 10h40, tem um programa na comunidade no comando dela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta para a gente quais são os destaques do Agora de hoje. Bom dia, Vitor. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Realmente, daqui a pouquinho, às 10h40, o programa da comunidade começa. E infelizmente, a gente vai trazer como destaque no Agora, que mãe e filho, uma criança de 5 anos, acabaram mortos depois de um tiroteio a um carro Uber. Ela e alguns membros da família, o marido e o outro rapaz de 18 anos, estavam dentro desse carro ali no Japim, quando outras pessoas saíram de um outro veículo e atiraram contra esse carro. A mãe e a criança, que você está vendo a foto aí, acabaram mortos. O que emprestou os primeiros socorros às vítimas foi o motorista do Uber, que, graças a Deus, nada sofreu. Mas, infelizmente, a gente está vendo aí mais um resultado dessa violência toda que a gente está acompanhando, a motivação e as informações que você vai obter desse caso. Você vai ter às 10h40 no programa. A Meshapiema está apurando tudo isso e vai trazer os detalhes para a gente. Um outro caso que a gente também vai trazer é de Tefé. Um adolescente acabou esfaqueando, dando golpes de terçado no outro colega, dentro de uma escola de tempo integral lá no município de Tefé. Acreditem, uma rixa entre os dois pode ter sido o motivo dessa agressão. O rapazinho lá, o jovem, está fora de perigo, foi atendido pelos outros colegas, por pais de alunos e ele está fora de perigo. Mas, veja você, a violência dentro da escola, dessa escola de regime integral lá no município de Tefé. Hoje também tem o nosso quadro agora consumidor. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre uma cliente que acabou comprando um celular. O celular apresentou o defeito dos primeiros meses de consumo. Infelizmente, até o presente momento, ela não conseguiu o reparo desse aparelho. Apesar de ter levado a assistência técnica, a assistência técnica devolveu com outro defeito. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h40, no nosso programa da Comunidade. Vitor Gouveia, volto com você. Obrigado, Márcia. E o Ministério Público Federal do Amazonas denunciou à Justiça o médico Mohamed Mustafa e a empresária Priscila Marcolino por crime de lavagem de dinheiro. Segundo o MPF, os dois usaram 2 milhões de reais dos recursos desviados da saúde para comprar ações de uma casa de shows lá em Brasília. O dono da marca confirmou que o médico adquiriu participação na empresa e o contrato foi fechado em agosto de 2015. Em notas, as defesas da empresária e do médico afirmaram que não foram notificados formalmente das denúncias e, por isso, ainda não devem se pronunciar. E hoje é o Dia Mundial do Turismo e a capital amazonense oferece uma variedade de opções para quem quer conhecer mais sobre o Amazonas. Uma programação especial foi montada. O Teatro Amazonas, o Museu do Índio, o Bosque da Ciência e o Zoológico do SIGS, por exemplo, vão estar com entrada gratuita durante todo o dia. Manaus é uma grande metrópole. Por aqui, são muitas as atrações naturais. Local ideal para apaixonados por ecoturismo, natureza e cultura de raiz. A cidade surpreende com o grande centro urbano e o majestoso Teatro Amazonas, eleito o terceiro ponto turístico mais importante do Brasil. De segunda a sábado, é possível fazer visitas monitoradas por aqui. A gente tem o nosso teatro produzido com materiais em grande parte estrangeiros. Tudo isso vinha de fora, então os materiais de construção vinham da Itália, da França, de Portugal, vinham da Escócia e da Inglaterra. O que é utilizado de material brasileiro na casa é a madeira. A madeira nos detalhes da casa, no piso do Salão Nobre, certo? A gente tem esse cuidado, por exemplo, aqui nós ficamos nos tapetes vermelhos porque o piso é o mais original em toda a casa. Quem vem pela primeira vez fica fascinado. Ana e Gustavo são casados e moram em Anápolis, Goiás. De férias no Amazonas, decidiram conhecer o centro histórico da capital em passeio neste ônibus turístico. E continuou como o cemitério São João Batista. O passeio foi pelo Palácio Rio Negro, que já foi sede do governo e residência do governador. Pelo Palacete Provincial, onde há um centro de museus, os parques, a Ponta Negra e a Arena da Amazônia. A história da borracha também faz parte do roteiro do Amazon Bus. Manaus tem uma história muito rica, cultural, que remete às heranças inglesas e o tempo da Bela Epoque. Então a gente tanto passa na frente do ponto quanto explica a história. O casal se encantou. Um sonho conhecer Manaus. Achei toda a cidade, a culinária, a cultura, a regional bem diferente. Cidade maravilhosa, muito quente, mas estou gostando. Aqui no centro de Manaus, na rua Duque de Caxias, existe o Museu do Índio. Aqui você fica conhecendo um pouco mais sobre os costumes e a vida do indígena. Uma das curiosidades é esse instrumento que eles usavam na época de 1920. A partir do momento em que eles tocavam o instrumento que parece um tronco, era o momento em que eles avisavam que vinha colheita e festas. Hoje, o instrumento não existe mais. O Museu do Índio existe desde 1952, com as missões salesianas. Então aqui ele é considerado o maior museu da cultura indígena do Brasil. Então aqui a gente tem um retrato de muitas missões do Alto Rio Negro. Então aqui a gente tem um pedaço da cultura indígena da Amazônia. Então a gente tem um pouco da história desses povos. Então durante todos esses anos o museu vem mostrando para a população, tanto daqui do Amazonas quanto do mundo inteiro, a grande história do povo indígena. Hoje, 27 de setembro, o Dia do Turismo. O Centro Histórico de Manaus e o Museu do Índio estão com programação especial para fazer com que os manauaras e turistas possam aproveitar para conhecer um pouco mais a história do Amazonas. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Outras informações você confere a partir das 10h40 no programa agora. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Lá no Instagram, arroba em tempo oficial e a página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho